Na sessão desta segunda-feira, dia 27 de maio, os deputados votaram 10 projetos da pauta de discussões. O item número 1, redação final, projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transformar o Hospital Regional Uala Cetadeu de Melo e Silva em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e a transferi-lo para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Projeto aprovado. O item número 2, redação final, autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel ao município de Marechal Cândido Rondon. O item número 3, terceira discussão, projeto de autoria do deputado pastor Edson Praksic, dispõe sobre a obrigatoriedade da especificação e divulgação da quantidade de calorias nos cardápios de bares, hotéis, restaurantes, fast-foods e similares. Projeto aprovado por 41 votos. O item número 4, terceira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, altera dispositivos de uma lei de 96, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Assistência Social. Projeto aprovado. O item número 5, terceira discussão, projeto de autoria do deputado Adhemar Traiano, declara de utilidade pública estadual, Federação Paranaense de Rugby, concede foro no município de Curitiba. Esse projeto também aprovado. Item número 6, segunda discussão, projeto de autoria do deputado doutor Batista, declara de utilidade pública, o I7, o Instituto Sesumar de Ciência e Tecnologia e Inovação, concede foro no município de Maringá. Projeto aprovado. Item número 7, autoria do deputado Hermas Brandão Júnior, declara de utilidade pública estadual, a Associação dos Fruticultores da região de Nova América da Colina, Nova Citrus, concede foro no município de Nova América da Colina, ou foro no município de Açaí. Projeto aprovado. Item número 8, primeira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, altera a redação do artigo 2º de uma lei de 2009, que autorizou o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Chopinzinho. Projeto aprovado. Item número 9, primeira discussão, projeto também do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel no município de Jaguapitã, projeto aprovado. E o item número 10, primeira discussão, primeira discussão do projeto de autoria da Comissão Executiva, altera a redação dos artigos 60 e 131 da resolução de 2005, que altera o regimento interno da Assembleia. Esse projeto diz respeito à presença dos deputados em plenário, projeto aprovado por 42 votos. A respeito do projeto do deputado Edson Praksic, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis, hoje deveriam ser ouvidos representantes dos síndicos de combustíveis aqui na Assembleia. Eles não compareceram. O deputado pastor Edson Praksic falou, teve sinal sobre esse projeto. Eu nem sabia que os mesmos viriam para plenário, até porque foi a proposta de um outro parlamentar, e não deixe que vos fala, mas é legítimo. Toda e qualquer manifestação, quer favorável ou contrária, isso faz parte do Legislativo. É para isso que serve o plenário da Casa. O senhor entende que o seu projeto deve ser aprovado? Sem dúvida. Até porque, outrora, a lei originária dizia que era proibida a venda com articulação do setor se foi alterado para que permitido fosse a venda e não o consumo. E se percebe na prática que virou a casa da sogra, porque todos os postos, com raríssimas exceções, tornaram-se pontes, onde principalmente os jovens, com a facilidade da aquisição da bebida, bebem e bebem muito e saem conduzindo seus veículos, tornando-se verdadeiros homicidas em potencial. O que pretendo com essa lei é torná-la uma ferramenta mais rígida para que, então, a sociedade reflita e, de uma vez por todas, se minimize essa situação que está cada vez mais crítica. Além dos projetos votados hoje, os deputados aprovaram mais 28 indicações dos parlamentares. A sessão será retomada nesta terça-feira, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, às 14 horas e 30 minutos. Voltamos ao estúdio.